e olá amiga linda tudo bem com você que está aí do outro lado amiga amigo que está aí do outro lado eu estou fazendo esse vídeo hoje para contar para você um pouquinho da minha história é porque eu criei um canal no youtube e porque eu estou nas redes sociais no instagram no facebook qual foi o motivo que me levou a trabalhar com internet você tá interessado nesse assunto então assiste aí esse vídeo até o finalzinho do vídeo porque tem uma história muito boa para você aqui e uma oportunidade para você também que está aí do outro lado então amiga amigo querido eu comecei esse canal há exatamente é seis ou sete anos atrás eu perdi até a conta gente de tanto tempo faz acho que faz vai fazer sete anos e é muito tempo que eu comecei no youtube e o meu intuito no youtube é o meu primeiro vídeo lembro que eu falei sobre é o que é que eu sentia qual era a minha o que eu tinha vindo fazer aqui na itália contei para vocês a minha história e como eu me sentia de estar aqui e e aquele momento como que era aquele momento eu falei um pouco sobre pessoas que tem um pouco de depressão então eu lembro muito bem que era uma uma mensagem bem evangelística e uma mensagem que o intuito dessa mensagem era ajudar as pessoas bem ao longo dos anos é eu fui fazendo vários vídeos aqui eu mostrei para vocês a minha rotina eu mostrei para vocês o meu dia a dia eu mostrei para vocês quem sou eu é a gente fez bastante blog tem muito conteúdo tanto no meu canal é como no instagram também muitas fotos bonitas que eu mostrei e hoje porque eu estou aqui porque eu queria falar com você que tá aí do outro lado que já tá é mais maduro assim como eu eu já tenho mais de 40 já estão meus 40 e alguns anos mas eu não tenho nunca tive nenhum problema com digamos assim com vergonha da minha idade na realidade hoje eu estou com 48 anos e eu sou muito bem resolvida graças a deus mas eu comecei a perceber que existem muitas pessoas existem muitas mulheres que querem e que tem vergonha de trabalhar com internet que não sabem o que fazer que não sabem por onde começar então o intuito desse vídeo hoje é realmente ativar você que está aí do outro lado a não desistir do seu sonho a não desistir da vontade que você sente de ajudar pessoas se realmente essa é a sua vontade o seu desejo eu comecei aqui no youtube comecei no instagram comecei em todas as redes sociais que eu tinha justamente com o intuito de ajudar pessoas contando a minha história contando a experiência contando é a experiência que eu tinha né que eu tenho com com deus e isso foi o que me trouxe pras redes sociais já faz bastante tempo que eu não faço um vídeo diretamente assim pra você que tá aí com conteúdo focado no que eu realmente sou e no que eu quero mostrar é eu parei com o meu canal aqui do Brasil com o canal vencer vai na renda canônico já tem alguns meses justamente porque eu estava sobrecarregada sobrecarregada com dois canais com dois instagram com dois tudo tudo o que eu tenho são de dois então isso realmente me sobrecarregou e eu não estava com condições de tempo mesmo de assimilar e isso e de digamos assim de colocar conteúdo em todas as plataformas que eu tinha até mais porque nós temos uma vida ninguém não pode viver só de internet e só de rede social hoje realmente eu trabalho com isso eu trabalho com a rede social Marlinda você ganha muito dinheiro com a rede social não gente eu não ganho muito dinheiro com a rede social mas se eu falar pra você também que eu não ganho nada eu vou estar mentindo eu ganho dinheiro com rede social mas não é um volume tão grande ainda ainda não é e e então então Marlinda o que você quer passar para a gente com esse vídeo eu quero passar para você que o importante é o que você realmente quer que o que o que está dentro de você essa pergunta é uma pergunta que eu quero lançar para você que tá aí do outro lado o que você quer da sua vida você quer ajudar pessoas você quer aparecer na internet você quer ficar famosa você quer ter sucesso o que você quer que você quer que você acha que está paralisando você que está aí do outro lado Marlinda mas você tá dizendo isso mas você parou o seu canal é do Brasil gente eu parei entre aspas eu continuei um canal em italiano em outra língua aonde eu tenho também bastante inscritos que números não interessa tá pessoal números é uma coisa que vem com o tempo de Marlinda e então eu nunca parei digamos assim nunca parei com a internet eu só não tava dando conta de fazer os dois canais mas eu quero dizer para você hoje que eu estou de volta eu estou de volta eu tenho feito um trabalho bastante árduo e bastante lindo no Instagram meu Instagram meu Instagram é rouba marlinda vencer e nesse Instagram a gente faz bastante live toda semana a gente conversa a gente fala de coisa boa e eu quero voltar a ativar você que está aí do outro lado deixando essa perguntinha que eu fiz para você ainda pouco você tem vontade de trabalhar com a internet você pensa em algum dia em fazer alguma coisa é voltado para a internet voltado para redes sociais se você tem vontade se você é essa pessoa escreve aí nos comentários eu quero ouvir as suas é o seu comentário eu quero ouvir a sua pergunta eu quero me comunicar com você porque eu tenho recebido muitos directs muitas mensagens de mulheres que diz Marlinda é você me inspira Marlinda você me ajuda Marlinda tu tem sempre uma mensagem positiva então eu decidi que já tinha passado bastante tempo que eu não falava com você que está aí do outro lado na minha língua que eu estava deixando de lado você que está aí você que se inscreveu no meu canal você que se inscreveu no meu Instagram então eu quero cuidar de você eu quero conversar com você eu quero trocar essa ideia com você porque a minha o que eu quero falar para você hoje em que eu posso te ajudar você tem vontade de ser essa mulher de criar um canal no YouTube de criar um Instagram e você não tem coragem você está sempre para baixo você sabe o que fazer e não sabe como colocar suas ideias então eu quero te ajudar com esse vídeo e com outros vídeos a se conhecer conhecer por dentro a se organizar por fora e a agir eu quero encerrar esse vídeo aqui agora e deixo no ar essa pergunta para você quem é você o que você quer fazer você tem esse desejo você tem essa vontade de ajudar pessoas assim como eu tenho e eu faço é o que você quer onde é que eu posso eu posso te ajudar é isso que eu quero falar com você hoje e desejo a você é que você pense que você reflita que você não desista dos seus sonhos e principalmente ative ative é dentro de você é essa força coloque para fora e realize o seu sonho e o seu desejo e o seu desejo um beijo para vocês e até o próximo vídeo